E hoje nós vamos ter um tema que ele é muito importante. Ele é importante para a vida e é muito importante para o negócio do Herbalife. Eu tenho 23 anos do Herbalife, eu já vi muita gente saindo do Herbalife. E a maioria das pessoas sai geralmente por dois motivos. Um, problemas pessoais. É dentro de casa, é família, ele não consegue conectar o sistema, não participa do treinamento. Então geralmente ele é o responsável. E a segunda coisa que faz com que as pessoas saem do Herbalife é sobre a administração financeira. É importante a parte da administração financeira. Tudo nessa vida a gente não dá para fazer nada a bem dizer sem dinheiro. Então, ou seja, e às vezes a gente ganha dinheiro, quem ganha salário, por exemplo, ganha ali uma vez por mês, mas sai dinheiro da carteira toda hora. Toda hora aparece uma coisa para você pagar, é um posto de gasolina, é um pão, é um supermercado, é uma verdura, é um guardador de carro no meio da rua, é uma carta que você põe no correio. Ou seja, se a gente não tiver isso bem controlado, a gente literalmente perde controle. Fica fora de controle. E as pessoas têm um determinado produto no Herbalife, eles vendem o produto. E em vez de entenderem como funciona o negócio, recomprar produto para poder vender de novo, às vezes eles gastam dinheiro, fazem uma administração financeira mal feita, não sabem quanto ganha. E essa é a única coisa que não pode ser fora de controle aqui no negócio Herbalife. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que literalmente ele é um mestre nisso, uma pessoa que se tornou muito bem sucedida em administração financeira. Então, senhoras e senhores, eu já estou aqui com meu papel e caneta na mão, vou anotar tudo o que ele vai falar. Então, sem mais delongas, me ajudem a receber ele, que é membro da equipe de expansão global da Herbalife, um dos próximos milionários da Herbalife, Edvaldo Barbosa. É com você, Edvaldo. Ok, olá a todos, ótima noite, sejam todos bem-vindos, obrigado, Hélito. E vamos lá, a gente vai estar falando agora um pouquinho sobre a parte de administração financeira, esse tema que, assim como o Hélito já falou aí, é uma coisa super importante dentro desse grande negócio, dentro dessa grande oportunidade. E hoje a gente vai falar mais voltada a parte de administração financeira para o espaço de vida saudável. Digita aqui no chat se você tem espaço de vida saudável. Hoje nós temos aqui agora um pouco mais de 100 pessoas na sala. Digita aqui, se você tem espaço de vida saudável, digita aqui no chat para a gente saber. A administração financeira, ela vale para todo negócio, tá? E hoje a gente vai estar falando um pouco mais especial para esse lado do espaço de vida saudável. Mas também para você que não tem espaço, é uma coisa que é imprescindível. Porque a gente tem em mãos uma grande oportunidade e a gente precisa se preparar para usufruir bem. E a gente é muito feliz hoje por ter encontrado essa oportunidade que mudou a nossa vida e hoje a gente poder levar a outras pessoas, tá? Então vamos lá para a gente reiniciar. Eu era cobrador de ônibus quando eu conheci essa oportunidade de uma cidade aqui na Bahia chamada Cabaceira do Paraguaçu. Minha renda na época era meio salário. E foi aqui, nesse momento, que um amigo meu participou de um STS, conheceu essa grande oportunidade, voltou lá na cidade e me falou que tinha conhecido e que dava para eu desenvolver. Eu participei de uma apresentação semelhante a essa que a Karina acabou de fazer. Não entendi muita coisa, mas quando falou sobre os royalties, aquilo me chamou a atenção e me levou até um STS, onde eu fui conhecer um pouco mais. Tive a sorte de chegar no STS, conhecer Vinícius Coco Júnior, que estava fazendo a apresentação, e ele explicou mais detalhado sobre os royalties. Nesse momento aqui, eu decidi começar a fazer o negócio, porque eu realmente vi uma grande oportunidade no futuro. E aí a gente começou a desenvolver. No final desse evento, o Vinícius fez essas perguntas aqui. E ele perguntou, como foram os seus últimos cinco anos? Houve muitas mudanças ou as coisas sempre se repetiram? Como será seus próximos cinco anos? Será que se você continuar fazendo as mesmas coisas, irá conseguir resultados diferentes no futuro? E quando ele fez essas perguntas, eu observei que eu tinha vários sonhos ali, só que como cobrador de ônibus, eu não me via realizando aqueles sonhos. Então, eu parei para analisar e, nesse momento, eu consegui enxergar ali uma oportunidade de, algum tempo desenvolvendo o negócio, conseguir uma renda ali de cinco mil reais, sendo que, naquela época, eu ganhava meio salário. Então, isso foi uma das coisas que me deu certeza de entrar no negócio, naquele STS, que eu visualizei a partir da construção dos royalties ali. Tudo começou quando eu comecei a usar os produtos. Nos primeiros dois meses, eu eliminei dez quilos, e aqui foi fantástico. Por quê? Porque as pessoas começaram a perguntar, Devaldo, o que você está fazendo? Porque 22 dias eu tinha seis quilos a menos, 60 dias foram dez quilos, e aí eu comecei a passar os produtos. Então, no primeiro mês, eu consegui ganhar oitocentos reais com os produtos. Aquilo foi fantástico. E aí a gente seguiu, participando dos treinamentos, se desenvolvendo, e continuei usando os produtos. Hoje eu tenho 15 quilos a menos. Me sinto ótimo com o uso dos produtos, e isso traz uma segurança incrível para passar os produtos para outras pessoas. Então, tudo começou aqui com o uso dos produtos, tá? Depois, participando dos treinamentos, foi falado de você ser um supervisor. Por que ser um supervisor? Porque quando você qualifica supervisor, você abre para você uma janela com vários treinamentos para supervisores, como algumas pessoas falaram aqui. E esse evento aqui, para mim, foi um divisor de água, foi o primeiro evento para supervisor, foi em Recife, o Hélito deve lembrar, aí foi quando falou sobre o Espaço de Vida Saudável, na época lá. E aí a gente participou desse evento, e quando a gente voltou de lá, eu tive a honra de conhecer Jiron nesse evento, realmente foi uma coisa inacreditável. E aqui Jiron falou uma coisa que marcou e mudou a minha vida. Jiron, ele indicou alguns livros para ler, um deles foi o Homem Mais Rico da Babilônia, ele falou da Bíblia, o Homem Mais Rico da Babilônia, e para rico, pai pobre. E no final ele falou, que tal que você morra pobre só porque não leu os livros? E aquilo foi uma coisa incrível, só para vocês terem uma noção, só por causa disso, só o Homem Mais Rico da Babilônia, eu já li 30 vezes já, repetindo a leitura. Isso realmente já fez uma diferença enorme na nossa vida, e vários outros livros aí, que a gente leu a partir de lá. Bom, e daí a gente seguiu participando de outros treinamentos, aqui foi outro que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, depois participamos aí em Fortaleza, tudo isso aqui, treinamento para supervisores, Rio de Janeiro, então a gente foi se desenvolvendo aí em São Paulo, participando de mais extravaganza, e lá a gente voltou, e participando dos treinamentos aí, foi lançado o Espaço Vida Saudável aqui no Brasil, e a gente começou a trabalhar. Esse foi o nosso primeiro Espaço Vida Saudável, nossa cidade aqui chamada Cruz das Almas, e aí a gente começou com esse espaço, era um espaço pequeno, mas a gente começou ali a atender. Nesse espaço, a gente conseguiu chegar a atender 35 pessoas em um dia, e aqui nós conseguimos alcançar o nível de equipe mundial. Isso aqui realmente foi uma escola aqui, para a gente iniciar ali com os espaços de Vida Saudável. Hoje nós temos os espaços aqui em Camassari, na Bahia, uma outra cidade aqui também da Bahia, e nesse espaço a gente já é Equipe Guedes, e já chegamos a atender em um único dia aí, um dia de desafio, 150 acessos em um único dia. Isso aqui realmente é fantástico, essa ferramenta aí, como o Karina estava falando, mudou completamente a nossa vida, ok? Mas vamos lá, a gente participou daquele evento, participou do primeiro STS, viu o Vinícius falando lá, enxergamos aquela possibilidade de um dia ganhar 5 mil reais. Ok. E aí chegou um momento que alcançamos esse objetivo inicial. Estava ganhando ali 5 mil, mais de 5 mil reais, só que nos deparamos com um grande detalhe, e tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Eu li esse livro, O Oitavo Hábito, e lá ele fala dessas eras aqui, as eras da civilização. O caçador e o polidor, fala da era da agrícola, da era industrial, e ele nos situa que estamos aqui, na era da informação, indo para a era da sabedoria. E olha o que ele diz, estamos testemunhando uma das mais significativas mudanças da história humana. Pela primeira vez, literalmente, um número substancial e crescente de pessoas tem escolhas. Pela primeira vez, elas se gerenciam a si mesmas. E o detalhe é, a sociedade está totalmente despreparada para isso. E a gente se deparou exatamente com isso aqui. A gente alcançou essa renda que eu falei, só que não sabia lidar com o dinheiro. Estava despreparado. Ou seja, o sistema nos preparou para trabalhar para alguém que gerencia o dinheiro. E a gente só gastava. E aí a gente começou a ter problemas aqui. Não sei qual é o seu momento nesse negócio hoje, que você já participa, já faz parte do negócio aqui. Parabéns se você está bem, tá? Mas a gente chegou nesse momento aí que precisou buscar esse tema daqui, que é o tema de hoje. Estudar sobre educação financeira. Porque a gente tem em mãos realmente uma grande oportunidade. Mas só que se você não tem o controle, chega o momento que é o que o Hélito falou. Muitas pessoas desistem. As pessoas que desistem terminam sendo por dois motivos. O primeiro é problema pessoal. E o segundo, e é a maioria, é esse daqui. É a questão financeira. Tá ok? E aqui eu gostaria de saber quem está aqui na sala agora, que gostaria nos próximos anos ter aí uma melhor situação financeira. Faz assim para a gente ver. Quem está na sala e gostaria de ter uma melhor situação financeira nesse negócio. Acredita aí que é a maioria, tá? Então vamos lá. Então papel e caneta, para você estar anotando aí alguns detalhes, a gente vai falar aqui coisas que realmente fez diferença para a gente na prática. Fez não, faz diferença na prática, tá? E o conhecimento, sem anotar, você pode chegar amanhã, depois já não lembrar mais, perder, mas se você tiver os conhecimentos anotados, você vai estar ali, você vai reter e vai poder consultar, tá? Então vamos lá para a gente entender um pouquinho aqui. Nós temos seis áreas na vida, né? Intelectual, profissional, tem a área física e a saúde, a econômica, a socio-efetiva e a espiritual. O que acontece aqui? Quando você tem um problema em uma dessas seis áreas, geralmente tem áreas que ela não afeta todas as outras. Só que existe uma que quando é afetada, que é a área econômica, a sua área financeira, essa área consegue afetar todas as outras áreas. Então é super importante da gente dar muita atenção isso aqui, porque isso aqui realmente acaba afetando aí todas as outras áreas da nossa vida e a gente percebeu isso na prática, tá ok? E aqui vamos iniciar com uma reflexão. Qual é a sua situação financeira nesse momento? Qual renda você tem usado para pagar suas contas? Número um, você tem usado a renda dos meses anteriores, você ganhou aí nos meses anteriores, conseguiu guardar e hoje você pode usufruir dessa renda. Você está dependendo da renda do mês para pagar suas contas? Ou você faz parte daquele grupo de pessoas que está usando já a renda dos próximos meses, passando cartão, comprando crédito, está usando a renda que ainda vai ganhar. A gente tem pessoas nas três situações. Qual que é a sua situação? É uma forma de você analisar como que vem sendo a sua administração financeira, tá ok? Vamos lá. Existe uma coisa que eu entendi muito forte com o Diron, foi isso aqui, sobre mentalidade. Diron diz que a consciência da riqueza tem que ser desenvolvida. Existe trabalho, existe algo a ser feito. As pessoas que já vivem hoje com a renda dos meses anteriores já fazem isso, desenvolveram essa consciência. Já a consciência da pobreza, ela não requer esforço, ela é desenvolvida sozinha. Então, quando a gente está totalmente desprogramado, que o dinheiro não sobra, não dá para pagar as coisas, isso não precisa esforço nenhum para fazer. Já se você quiser se organizar e ter uma vida financeira tranquila, anote aí, a primeira coisa que você deve começar a fazer se você não faz é começar a estudar sobre o assunto. Estudar sobre a educação financeira, tá? Então, requer esforço aí para você poder estar numa boa situação financeira. Então, vamos lá. Mark Rios, ele dizia o seguinte, a única maneira de fracassar aqui na Herbalife é desistir. É a única maneira, tá? E o que acontece? Como a gente já falou, a principal porta de desistência desse negócio é a má administração financeira. Então, se você entrou e você pretende continuar e ter sucesso no negócio, você não pretende sair, é muito importante, é imprescindível que você cuide da sua administração financeira, ok? Vamos lá. A gente entendeu que nesse negócio existe dois tipos de distribuidores. Nós temos aqui o distribuidor A. O que é que esse distribuidor faz? Ele faz as vendas, ele vende produtos fechados, ele tem espaço vida saudável, ele movimenta espaço vida saudável. E o que é que acontece? Ele fez a venda, ele separa o custo, ele separa o lucro, ele tem ali as contas separadas, ele usa o mapa, ele tem o estoque dele saudável e ele se mantém financeiramente bem, tá? Enquanto do outro lado nós temos aquele consultor B que ele faz as vendas e ele não tem noção o que é custo, o que é lucro, chega ali a conta de luz e ele paga com o dinheiro da movimentação do dia, chega aluguel e ele paga, só que ele não sabe se foi dinheiro de custo, dinheiro de lucro, ou seja, está tudo misturado só que a vida financeira dele não é só ali da movimentação das vendas, a vida por completo termina trazendo ali dores de cabeça para ele. E a pergunta hoje aqui para você fazer uma reflexão é qual dos dois consultores você tem sido atualmente? O consultor A ou o consultor B? Se você já é o consultor A, parabéns, sucesso contínuo para você, e se você é o consultor B, talvez seja o momento de você começar a alinhar, ajustar algumas coisas para que você possa vir e ter sucesso no seu negócio e principalmente você que quer ser um membro da equipe tabulador e você vai ser uma liderança porque você vai ser exemplo para as pessoas que vão te seguir nesse negócio. Ok? O que acontece? Naquela época que a gente alcançou aqueles ganhos que a gente viu lá no primeiro STS a gente estava ganhando 5 mil 7 mil por mês e aí chegou um momento que a gente o dinheiro passava pela mão a gente até anotava usava o mapa anotava tudo mas não fazia o principal que era a separação do custo não separava o lucro e passava mês após mês e a gente não via dinheiro tá? Chegou um dia que a minha esposa falou assim Edvaldo eu não estou vendo sentido nenhum nesse negócio porque eu vejo o dinheiro chega o dinheiro entra só que vem cartão pra pagar tem que pagar cartão de produto recebe dinheiro de roda pra pegar pra pagar cartão de produto que não tem nada a ver uma coisa com a outra ou seja tava tudo bagunçado ela falou apesar de estar ganhando esses valores mas eu não tô vendo o sentido porque eu não tô vendo o dinheiro então chegou um dia que a gente tomou a decisão e falou a partir de hoje a gente vai pegar e vai dar um basta nisso a gente pegou uma caixa do kit de cadastro lacrou e desde o dia primeiro a gente começou a juntar tudo que entrava na época não tinha pix ainda a gente começou a juntar tudo que entrava tudo 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 ali e a gente só abriu lá no final do mês então foi a primeira vez no negócio que quando fechou ali o mês a gente abriu a caixa e a gente viu nas mãos lá de lucro 3 mil reais foi a primeira vez ou seja o que aconteceu pra gente ali na nossa mentalidade aquilo ali fez sentido foi a primeira vez que a gente começou a pagar o cartão de produto com dinheiro das vendas do produto não ficar esperando chegar o dia de receber da embalagem papo H ou seja a partir daquele momento a gente entendeu uma importância muito forte e começou a trabalhar na parte da educação financeira que a gente entendeu que era isso que faltava não era questão de vender de ganhar nada disso era a gente não tinha esse lado da educação financeira então a gente decidiu acabar aqui com esse consultor B e trabalhar pra se tornar um consultor A e é isso que a gente faz hoje tenta ajudar as pessoas da organização e como a gente tá aqui hoje tenta ajudar as pessoas aí porque realmente a gente tem uma grande oportunidade mas isso aqui ele precisa ser ajustado pra essa oportunidade funcionar pra você tá bom e o que significa administrar dinheiro no nosso negócio e é uma coisa extremamente simples e administrar gente nada mais é do que separar e aí alguém já me perguntou Edvaldo se é tão simples por que algumas pessoas não fazem e aí que vem aquela coisa é mistério né porque às vezes é motivo da pessoa não sei existe algum mecanismo que a pessoa ela acha que só vender e tal vai resolver tudo mas não você precisa vender fazer as vendas movimentação do espaço e tudo mais e fazer a separação mas separar o que né já que você fez a venda ali você vai separar o custo do lucro esse é o grande segredo que precisa ser feito e isso aqui pode salvar o negócio de muita gente tá principalmente se você vai estar começando o negócio agora ou se você já tem muito tempo no negócio não importa o dia que você começar a fazer isso aqui você vai fazer o primeiro mês segundo mês terceiro mês você vai perceber uma mágica que vai acontecer dentro do seu negócio então a gente fez as vendas separar o custo do lucro quando que a gente faz isso diariamente todos os dias todos os dias todos os dias e aí a gente tem uma regra não vai dormir até fazer a administração do dia por que Edvaldo? porque pela nossa experiência se você juntar um dia acumulou dois dias três dias naquele mês você já não faz mais se perdeu ali já não faz mais tá? então a gente tem essa regra aí não vai dormir até fazer a administração do dia tá? então separar o custo do lucro isso é uma coisa realmente que precisa ser feito diariamente tá? a gente tem um exemplo aqui hoje no Brasil tem acesso de vários valores mas a gente pegou um acesso base aqui como exemplo de vinte e dois reais o que é esse custo e lucro que a gente está falando tá? se você fez um acesso ali a pessoa foi no espaço pagou vinte e dois reais o custo desses vinte e dois reais para preparar esse acesso de vinte e dois reais é doze reais tá? então esse doze reais é o custo que precisa recomprar o produto para fazer o próximo acesso e esse é o detalhe todo aí dessa administração dez reais é lucro e aí a gente tem outro mecanismo do que fazer com essa parte do lucro tá? o produto fechado o que a gente vai fazer? existe uma tabela de preço você vai olhar na tabela você fez a venda olha na tabela de preço quanto custa aquele produto que você vendeu e você vai separar aquele valor pra que aquele valor? pra você recomprar outro produto igual aquele que você vendeu pra seu negócio ter sequência tá? e a reposição ela precisa ser feita aqui tá uma grande dica de grandes pessoas hoje isso aqui não sou eu que tô criando tem pessoas hoje que já tá lá no membro do Germas Club e o time dele todo faz isso tá? ele faz reposição a cada três dias ou seja na quarta-feira e no sábado só isso aqui se algumas pessoas começarem a desenvolver o hábito já muda completamente ali a questão do estoque de produto da administração de não ficar com dinheiro na mão dinheiro pra comprar produto talvez usar pra outra coisa então toda quarta e todo sábado reposição aí desse valor do custo que vai ser separado tá ok? agora hoje a gente tem um detalhe antes nos espaços de vida saudável o que que a gente tinha quando os espaços vêm aqui pro Brasil a gente tinha o copo número um o copo número dois e o copo número três que é esse exemplo que eu tô falando aqui dos vinte e dois reais ainda tem e é o mais forte aí dos espaços no Brasil inteiro tá? e aí a gente fazia essa administração como eu falei vinte e dois reais doze pra custo dez pra luta ok? só que hoje o que que aconteceu e o que que tá acontecendo os espaços de vida saudável tá ficando fora de controle então hoje tem muita coisa tá? hoje mantém aí os três copos hoje tem borda hoje tem cauda hoje tem fibra hoje tem hack drink hoje tem uma infinidade já de coisas que é servido no espaço então já se tornou um pouco delicado de a gente fazer essa administração dessa separação do custo e do lucro pela variedade de acesso que a gente tem hoje então a gente foi estudando aí ao longo do tempo e percebendo pessoas também que já faziam isso aqui e a gente vinha fazendo nessa prática que eu mostrei e a gente percebeu que é uma média ali de 60% do que é movimentado que faz parte do custo então se você quiser uma forma simplificada pra você fazer a administração do seu espaço de vida saudável de uma forma totalmente simples basta que você pegue 60% do seu faturamento e esse valor você coloca pra parte de custo pra recomprar do produto por exemplo se você movimentou no dia mil reais você pega 600 reais separa e esse valor é pra recomprar de produto tá porque ele vai ser 60% agora pra você fazer isso você precisa ter um mecanismo alguma coisa que você vai utilizar pra fazer as anotações então você tem que anotar tudo ali tudo que entrou no dia pra que você consiga no final fazer essa separação ali pra você tá administrando agora vamos lá eu vou falar mais pausado esses passos aqui porque isso aqui pode estar ajudando várias pessoas hoje tem gente que as contas bancárias que deveria ajudar a pessoa na administração às vezes a pessoa eu falo isso porque eu converso com alguns consultores e às vezes a pessoa não tem noção ela acha que mentalmente ela vai conseguir organizar tudo mas na prática não vai tá então vamos lá se alguém não tem isso aqui organizado talvez seja interessante você dar uma olhada porque isso aqui pode te ajudar demais como que a gente organiza as contas bancárias pra que a gente consiga fazer essa administração de uma forma simplificada hoje existe basicamente aqui a maioria das pessoas hoje recebe através de PIX você pode fazer o depósito na sua conta e recebe também com cartões de crédito tá às vezes a pessoa tem uma conta corrente e o PIX entra naquela conta corrente o cartão de crédito entra naquela conta corrente aquela conta corrente ela usa pra pagar contas aquela conta corrente muitas das vezes é a conta corrente pessoal que a pessoa utiliza pro negócio e aí ela se perde tudo tá então qual é a sugestão aqui a primeira sugestão a primeira solução se você tá precisando organizar sua questão financeira a primeira de todos tá você precisa ter uma conta específica do seu negócio Herbalife a primeira solução você precisa ter uma conta separado totalmente da sua conta pessoal não tem nada a ver tá então essa conta o que você vai fazer você vai configurar o PIX pra essa conta você vai as pessoas vão te pagar em cédulas em dinheiro você vai pegar o valor do custo e vai depositar nessa conta e a maquininha de cartão que você utiliza você configura pra receber nessa conta é a conta do seu negócio tá separado de todas as outras contas não tem na conta pessoal nada só a conta do negócio e essa conta é só pra receber os valores esse é o primeiro coisa que você deve fazer aí pra começar a ter uma organização tá então você específica essa conta já tá administrada aqui não aqui tá entrando dinheiro das vendas tá essa conta é só pra receber não foi feito nenhuma administração você só separou a sua vida pessoal outras coisas lá e todo dinheiro que entra vai pra essa conta 100% essa conta seria o exemplo daquela caixa sua do kit de cadastro não ter posto tudo lá não é isso exatamente pronto pronto bem lembrado aí seria aquilo ali que naquela época não tinha pix não tinha essas outras coisas juntou tudo ali pronto seria aquela caixa exatamente tá é a conta que vai entrar os eu queria o que vai se administrar aqui aqui que tá o detalhe agora o dinheiro entrou na conta aí foi acumulando lá você agora vai fazer administração o que seria essa administração vamos lá agora você precisa ter anote aí uma segunda conta o que que é essa segunda conta essa segunda conta é a conta que vai ser depositado os valores do custo do produto essa aqui é a conta do estoque de produtos essa conta daqui ela não pode ter taxa essa conta daqui é uma conta exclusiva do estoque de produtos observe que é uma conta separada tá a conta que entra o dinheiro aqui não tem nada a ver aqui vai ser depositado nessa conta de custo é aquele valor depois da separação lembra eu vendi mil reais 600 reais é custo então esses 600 reais vai para essa segunda conta aqui que você vai determinar ela a conta de custo a conta de produto tá ok bom aqui a gente separou 60% colocou nessa conta aqui que dessa conta eu vou recomprar produto eu vou falar dela mais na frente e o restante o restante é lucro o que eu vou fazer com lucro e aqui para as pessoas que querem prosperar existe um mecanismo que também coisa simples e quem começa a fazer sente uma força muito grande o lucro segundo alguns especialistas a gente deveria dividi-lo em pelo menos seis contas separadas que hoje no final eu vou falar quais são essas contas aqui tá mas vamos lá revisando se eu tenho a conta que eu recebo os valores aí eu vou administrar vou separar o custo e o lucro o custo eu tenho uma conta exclusiva que é do produto e o lucro eu vou dividir em outras seis contas aqui tá que a gente vai ver mais a frente mas se alguém quiser fazer um print dessa tela aqui isso aqui consegue organizar toda sua vida financeira todinha por completo tá vamos lá estoque saudável Edvaldo o que seria hoje um estoque saudável anote aí de 4 a 6 mil pontos de produtos Edvaldo por que essa quantidade porque de 4 a 6 mil pontos de produtos você vai ter todos os produtos e em quantidades tá eu sempre falo quando eu estou fazendo esses treinamentos já teve cliente de chegar lá no espaço e eu quero seis shakes de chocolate e aí já pensou você não tem você perde a venda então é importante que você consiga ter um estoque que você consiga ter todos os produtos e em quantidades e para isso a gente precisa de quatro a seis mil pontos de produto precisa começar com essas quantidades não não necessariamente se alguém quiser começar não tem problema mas você pode construir e a maioria é construir tá ok e a gente vai ver aqui como que a gente vai construir ou reconstruir esse estoque saudável porque isso aconteceu com a gente várias vezes não foi uma vez só não foi duas vezes foi várias vezes e o que acontece quando é que a gente considera que a pessoa saiu do negócio é quando ela ficou sem produto acabou o produto acabou o negócio tá e quando a gente não faz essa administração não faz essa organização o que que acontece o estoque ele vai saindo pouco a pouco pouco a pouco pouco a pouco e quando você vê não tem mais produto e ali acabou o negócio tá então vamos lá primeira dica e tem pessoas também que falam assim não entendo como que uma pessoa vai ter medo de estoque na verdade tem tá eliminem de uma vez por toda o medo de estoque a gente conversa com alguns consultores a gente percebe que às vezes ele tem medo de ver os produtos ali ele tem às vezes até o dinheiro para adquirir mas ele tem medo e eu fiquei buscando por que isso e a gente entendeu que tem dois tipos de distribuidores tem aqueles distribuidores que tem atitude de compra para vender então ele vai lá ele compra os produtos e parte para fazer as vendas ele fica até motivado com isso quanto mais ele vê produto no estoque mais motivado ele fica enquanto tem o outro que é aquele consultor que ele espera vender para comprar essa é aquela pessoa que ele tem medo de comprar e não vender é aquele consultor que tem medo de comprar e não vender e eu passar o cartão e se atraindo o que ele está pensando a sugestão é que a gente seja um consultor do número um aquele que compra para vender inclusive a Herbalife está até reconhecendo as pessoas que estão fazendo os volumes no início do mês o que tem sido uma coisa fantástica até dia 10 até dia 20 então sai naquela lista esses consultores que compram para vender ele parte para vender aquelas pessoas que fica esperando alguém pedir algum produto para que ele compre os produtos é aquela pessoa que tem medo de estoque então a dica é elimine de uma vez por toda esse medo de estoque se isso for uma coisa que te atrapalha hoje tá porque na verdade o estoque é o grande motivador quanto maior o seu estoque você vai perceber que você vai vender mais você vai estar motivado mais motivado e tudo mais tá então a primeira dica para você ter um estoque saudável é elimine esse medo porque não faz sentido nenhum observe as pessoas geralmente quando começam tem pessoas que compram mil pontos dois mil pontos quatro mil pontos essas pessoas conseguem fazer uma movimentação alta porque tem produtos já quando aquelas pessoas que não tem ela não consegue fazer uma movimentação alta bom capital de giro o que é capital de giro aqui na erbala o capital de giro é o recurso financeiro necessário para manter o seu negócio operando regularmente ou seja é a parte do investimento total que fica reservado único e exclusivamente para o estoque de produtos é aquela segunda conta lá que a gente falou depois da administração que é a parte de custo tá então esse é o seu capital de giro e o próprio nome já fala capital de giro por isso que quando eu faço uma venda eu vou separar o custo do lucro e aquele valor do custo é para recomprar ou seja eu comprei vendi comprei vendi então é capital de giro ele só vai e volta vai e volta ele não sai para outra coisa ele não sai para aluguel ele não sai para pagar conta ele não sai para nada é só capital de giro então eu vendi separei o custo não fazia e muita gente a gente vê que não faz e todo mundo que começa a respeitar esse lado do custo começa a construir um estoque saudável e ter um negócio mais saudável tá então o capital de giro o que a gente considera aqui é a galinha dos ovos de ouro e a gente uma diferença muito grande aquele consultor que tem um estoque saudável e aquele que não tem produtos de fazer o negócio tá pergunta vamos lá qual o total do seu capital de giro hoje você sabe você tem uma ideia quanto é o seu capital de giro da sua empresa hoje do seu negócio e aqui vai um alerta se você não sabe significa o seguinte você não tá acompanhando isso você não tá dando importância a isso e lembrando tem pessoas que às vezes fala mas eu não tenho necessidade de fazer isso eu compro a quantidade que eu quiser a hora que eu quiser eu posso comprar ok mas na duplicação isso não funciona assim porque se você tá aqui pra construir um time você não pode pensar só em você você tem que pensar em você e as pessoas a partir de você porque agora tá se falando muito aí do livro gopro e lá no livro gopro ele fala o seguinte nesse negócio não é o que funciona é o que duplica tá e por isso que a gente precisa ter esse cuidado de tá fazendo isso aqui então se hoje você não sabe isso aqui não sabe qual é o capital de giro da sua empresa é talvez aí uma dica pra você sentar fazer ali o inventário que a gente vai falar aqui entender qual é o seu capital de giro hoje e chegar a uma conclusão se tá bom a quantidade ou se precisa talvez aumentar esse capital de giro pra tornar o estoque dele mais saudável e você só consegue isso se você tiver acompanhando tá ok vamos lá pergunta interessante o seu capital de giro hoje ele tá positivo ou negativo você está ganhando ou está perdendo como assim Edivaldo como que eu tenho produtos aqui e eu tenho capital de giro negativo isso é possível isso é totalmente possível e anote aí hoje muita gente tem capital de giro negativo e isso é uma confusão na cabeça de muitas pessoas mas vamos entender aqui e você vai ver que hoje realmente acontece que é simplesmente por uma questão de educação financeira nada mais tá vamos lá lembra da conta a gente tem lá a conta para receber tem a conta exclusiva do custo ok a gente já viu isso quais são as formas você entra no site da Herbalife você vai comprar os produtos você vai pegar o dinheiro dessa conta aqui que é o valor do custo a gente já sabe que é só para produto e mais nada e você entra lá no site e vai comprar seus produtos tá quais as formas de pagamento que a Herbalife oferece a primeira número um transferência bancária então se você tiver conta no Banco do Brasil ou no Itaú você pode transferir direto o dinheiro para a conta da Herbalife e paga o seu pedido tá segunda forma que a gente tem é pagamento no boleto então você vai lá faz o boleto paga o boleto e libera seu pedido observe o seguinte se você é uma pessoa hoje que você compra através dessas transferências ou você compra sempre no boleto no seu caso não existe capital de giro negativo porque todo seu estoque está pago tá então se você hoje já trabalha dessa forma aqui parabéns você está trabalhando na vista você vai somar ali você só vai acompanhar o seu estoque para entender se está aumentando ou diminuindo mas todo seu capital de giro é positivo porém a gente tem a terceira forma de pagamento cartão de crédito e a gente sabe que hoje a maioria utiliza esse método de pagamento aqui e aqui meus amigos nós temos um grande detalhe aqui o seu capital de giro pode ser positivo com certeza mas seu capital de giro pode ser negativo você pode ter uma quantidade de produto e você dever mais no cartão do que a quantidade de produto que você tem no estoque principalmente se você é uma pessoa que não acompanha isso aqui tá isso aqui realmente hoje é um grande detalhe e precisa ter uma certa experiência para você utilizar o cartão de crédito tá vamos lá inventário a gente não ouve falar isso aqui muito dentro da Erbalaf tá mas é uma coisa que é extremamente necessária para que a gente consiga manter um estoque saudável o que que é o inventário é uma listagem completa de todos os produtos armazenados no estoque de uma empresa esse inventário identifica classifica determina o valor de cada produto ou seja no mapa tem isso aqui tá tem uma folha no mapa que é para ser feito isso aqui periodicamente e o inventário ele nos mostra a verdade ali do nosso negócio nosso estoque de produtos vamos entender aqui se você olhou lá no seu estoque tem o produto A tem 10 unidades cada um custa 120 reais então você tem um total aqui de 1200 reais lembrando que isso aqui é o valor de custo o valor que você compra esse produto você tem um produto B tem 8 custa 100 reais cada então dá 800 reais lembra daquela conta na conta você tem guardado para comprar de produtos 600 reais então na soma aqui você tem 2.600 reais esse aqui vai ser o seu capital de giro você tem a quantidade de produto e você tem um saldo na conta ali para recomprar de mais produtos nesse exemplo seu capital de giro 2.600 se você está comprando com transferência bancária ou boleto ok capital de giro positivo a única coisa que vai precisar aqui você tem um mecanismo para aumentar esse capital de giro que é exatamente o que a vai falar daqui a pouquinho tá mas parabéns aí vamos lá próximo exemplo aqui a gente já entra para parte de cartão de crédito é aqui que é o detalhe geralmente a pessoa que compra com cartão ela já compra uma quantidade maior de produtos tá então a gente tem aqui produto 20 unidades ok custa 120 cada um total 2.400 produto B 16 unidades 100 reais 1.600 saldo na conta lá guardado 600 reais só que aqui tem um detalhe vamos tomar 2.400 3.4 1.600 ele tem somando os produtos mas o dinheiro da conta só que o cartão ele deve 3.000 reais principalmente se ele vai comprando ali parcelado que isso vai acumulando ele deve 3.000 reais então observa ele tem produtos 2.400 3.000 4.060 em produtos observa isso a pessoa tem 4.600 no estoque ali mas o capital de giro dele é de 1.600 por quê porque ele deve 3.000 no cartão e isso se você não acompanha você na sua mente você tem 4.600 em produtos é importante demais você acompanhar isso aqui segundo exemplo do cartão olha só isso aqui tem pessoas assim pode acreditar produto A tem 10 a 120 1.200 produto B tem 8 a 100 e 800 e na conta tem 600 então somando aqui a gente tem 1.200 2.600 reais em produtos e dinheiro só que ele deve no cartão 2.600 qual é o capital de giro desse consultor olha aí anote aí zero ele tem os produtos mas ele deve tudo e se ele tiver alguma situação que não venda naquele mês alguma coisa ele já vai ter problema com cartão crédito então aqui é uma situação já bem delicada tá o ideal é que você tenha capital de giro positivo para que você não tenha essa preocupação daqui e olha só o que a gente falou tem capital de giro negativo tem olha só produto produto tem 10 120 1200 produto produto tem 800 800 e saldo na conta 60 então aqui a gente tem 2.600 somando produtos e o dinheiro na conta só que no cartão ele tá devendo 2.850 ou seja ele deve mais no cartão do que o que ele tem em produtos e em dinheiro Edvaldo como que isso é possível vamos lá é aquele consultor que ele abre o produto para consumir ele não paga o custo ele faz os acessos dele coloca chá para consumir no espaço coloca fibra um lift off faz um hype drink ele consome produto é uma pessoa que até consome produto e tudo mais mas ele não anota nada ou ele vende um produto não recebeu todas as situações que o produto sai e ele não paga o valor do custo então chega uma hora que ele vai olhar para o estoque o estoque vai descendo 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 e muita gente termina ficando com dívida no cartão e o pior de tudo é que a pessoa fala assim foi Herbalife não tem nada a ver com Herbalife tem a ver com a sua educação financeira totalmente e se você entrou nesse negócio para crescer a grande dica é começa a se dedicar um tempo para estudar sobre isso porque isso aqui você pode pegar como aprendizado como foi o nosso caso hoje a gente consegue até ajudar outras pessoas ok vamos lá e aí está os cartões de crédito hoje para você tem sido uma ferramenta ou uma armadilha para muita gente hoje pode ser utilizado como uma ferramenta você pode ter bilhas você pode receber cashback mas com educação financeira sem educação financeira gente é uma grande armadilha tá é muito importante que você desenvolva isso e poder usufruir dos benefícios que ele pode estar te proporcionando e aqui está uma dica para que você utilize o cartão de crédito como ferramenta positiva qual é a dica anota aí se você vai usar vai trabalhar o seu estoque de produtos com cartão de crédito que a gente viu todos esses detalhes aí a dica é tenha um único cartão com uso exclusivo para a conta de produtos só um cartão e esse cartão ele é o único e exclusivo para a compra de produtos você cadastra lá no site fica apenas com o código de segurança e mais nada não fica com cartão de mãos com senha com nada você paga 100% da fatura todos os meses quando vem e recompra produtos tá e não utiliza para mais nada 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 que não seja o produto lembra que você tem a sua conta específica a sua conta lá específica para você receber os valores uma conta específica para depositar o valor do custo do produto e o cartão se você vai utilizar cartão só vai funcionar dessa forma aqui para você ter uma organização tá um único cartão e exclusivo gente não compra mais nada nada só produto e mais nada dessa forma você vai saber quanto deve no cartão quanto vai ser a fatura do mês para pagar você vai conseguir fazer o inventário e saber aí para bater no cartão tudo isso aqui eu vejo muitas pessoas que utilizam o cartão e passa para uma coisa não tem não consegue ter de fato não consegue tá essa aqui é a grande dica e pode realmente ajudar e além disso você conseguir isso aqui você pode absorver dos benefícios que o cartão pode te proporcionar ok bom mas tem pessoas que não tem ali aquele estoque como eu falei de 4 a 6 mil pontos gente isso pode ser construído então a primeira dica é essa daqui primeira coisa o capital de giro que a gente já entendeu que é o valor do custo do produto anotem isso você precisa fazer 100% da reposição se você vai aí adquirir aquele mecanismo de reposição quarta e sábado por exemplo chegou quarta-feira tem lá 2.700 na conta que foi separado você compra 100% do 2.700 tá você repôs 100% você vai ser aquela pessoa que eliminou aquele medo do estoque não existe isso se o dinheiro está separado para recontar de produto você vai lá e recompra 100% tá 100% do capital de giro essa é a primeira dica aí para você realmente manter esse estoque saudável manter e construir tá e segunda coisa eu não tenho ainda o estoque de 4 a 6 mil mas eu posso construir de que forma aqui está a dica você pega uma parte do lucro a sugestão é 10% vamos pegar aquele exemplo lá eu vendi mil reais desses mil reais 60% vai ser custo então vai ser 600 vai para aquela conta de custo que eu vou recomprar que é o capital de giro aqui 100% só que o meu estoque ainda não está saudável eu quero deixar ele saudável então eu pego 10% do lucro que nesse exemplo o lucro é 400 então eu pego 10% do lucro que vai ser 40 reais então na conta de custo eu vou depositar 640 porque eu estou usando 40 10% do lucro para aumentar o meu estoque de produto deixar ele mais saudável Edvaldo tem uma forma mais simples de fazer isso tem basta que você pegue ao invés de você fazer a conta do 10% você pega e separa 64% é a mesma coisa que você acrescentar 10% então se você vendeu mil reais pega lá na calculadora pega mil vezes 74% pronto esse é capital de giro esse vai ser recumprado de produto Edvaldo e se eu vendi 500 reais 500 reais vezes 64% aí eu vendi 870 870 vezes 64% e pega esse valor vai para aquela conta terça quarta e sábado eu recuo o produto quarta e sábado quarta e sábado o que vai acontecer aqui você está separando 100% do capital de giro mais 10% do lucro e isso vai aumentar ali o teu estoque deixando ele mais saudável e você o que você vai precisar ter é a disciplina que a gente falou lá no início todos os dias separar o custo fazer isso aqui todos os dias fazer a reposição ter as contas que a gente falou aqui ou seja você consegue organizar toda a sua a sua vida financeira aí da parte do seu negócio ok então está aí de 4 a 6 mil pontos e o que você precisa resumindo o que eu preciso fazer para ter esse estoque saudável primeira coisa separar o custo isso é obrigatório para quem quer ter um estoque saudável como a gente já viu todos os dias todos os dias então tem que separar o custo ali segunda coisa eu preciso acompanhar isso semanal quinzenal mensal não importa eu preciso acompanhar tá então eu sei hoje eu vou fazer o primeiro inventário eu vou saber meu capital de giro eu vou fazer na próxima semana ou daqui 15 dias esse capital de giro se eu tiver adicionado os 10% ele precisa estar um pouquinho maior tá certo por isso que a gente tem que acompanhar se você fez e ele está um pouco menor você precisa descobrir o que está errado tem alguma coisa que está corroendo ali o seu estoque ali e você precisa descobrir o que é tá então eu tenho que acompanhar fazendo o inventário e se eu estou acrescentando os 10% ele tem que ir semana após semana e aumentando ali até alcançar o meu objetivo terceira coisa tem a conta separada que a gente falou isso é uma coisa que realmente é imprescindível tá específica para o capital de giro mais nada só entrou ali repou para o produto e mais nada repou 100% desse capital a gente acabou de falar aqui quanto tempo a cada 3 dias toda quarta todo sábado eu estou repondo ali esse capital tá e 10% do lucro que a gente acabou de ver aqui agora e dessa forma você vai ter um estoque totalmente saudável e um negócio ali totalmente saudável ali da parte financeira bom e o que que a gente faz com esse capital nessa tela aqui você vai entender o que o resumo de tudo que a gente falou a gente entendeu o capital de giro aquele valor que você parar para recomprar o produto por lá recomprar então como é que funciona eu já entendi que esse capital de giro é um dinheiro que ele não sai para nada ele só vai para a Herbalife vem em produto eu vendi volta para a Herbalife vai em produto e ele vai retornar dessa forma tá então a conta eu acredito que todo mundo já entendeu eu vou ter essa conta que é a conta desse capital de giro uma conta específica só para isso o dinheiro dessa conta não usa para nada para nada você não pode pagar conta de conta de luz nada nada só produto tá então daqui só sai para para a Herbalife e vai recomprar lá os produtos tá os produtos você vai pegar vai fazer as vendas fez a venda você vai separar o custo e o lucro que a gente já viu aí separou o lucro a gente vai ver aqui agora o que é que você faz mais a parte de venda a parte do custo ele vai para aquela conta vai para produtos fez a venda vai para a conta produtos fez a venda separou e você precisa aprender a proteger essa conta é aqui que está o grande segredo é você proteger essa conta imagine que você está lá com dois mil e setecentos reais nessa conta e chega uma conta de luz lá de quatrocentos e cinquenta reais e a correla está na frente para cortar sabe o que é que você faz você não pode pegar essa conta pode até cortar a luz mas você não pode pegar tem que ser respeitado cem por cento senão não funciona você tem que vender produto qualquer uma outra maneira para pagar a conta de luz mas só vai funcionar a partir do dia que você passar a respeitar essa sua conta não é sua pessoal é do seu negócio são coisas separadas e também aprender a proteger o seu estoque de produtos então não se empresta produto não vende fiado o produto que você abre para consumir você vai pagar os produtos outra coisa quando você fazer pedido você não vai colocar blusa colher medida tableteira coisas que não tem nada a ver com esse custo isso aí você faz um pedido separado porque se você vai fazendo isso você vai utilizando o valor do custo e esse valor não retorna então se não retorna você está corroendo o seu estoque ali tá então precisa realmente respeitar a sua conta respeitar o seu estoque e respeitar a separação que é feita diariamente todos os dias todos os dias todos os dias então essa tela aqui realmente ela consegue te deixar estruturado nessa administração tá bom vamos lá a gente falou até agora o que a gente faz com custo só que tem aquela parte do lucro que eu falei lá aquelas seis contas e isso aqui meu amigo se você trabalhou esse lado que a gente falou está trabalhando diariamente está fazendo aí a separação a administração e você entrar para isso aqui isso aqui é o início da liberdade financeira de qualquer ser humano desse planeta tá existe uma dica aí de um grande líder mundial o que ele diz para separar o dinheiro do lucro em seis contas diferentes seis podes ou contas diferentes ele diz o seguinte o universo não lhe enviará mais até você provar que é capaz de lidar com o que você já tem isso realmente é muito certo tá então aqui está as contas que eu falei isso aqui não criei nada está nesse livro esse livro os segredos da mente milionária eu já li esse livro 28 vezes e entendi isso aqui tá se você nunca leu fica a dica aí para você ler isso aqui está no livro bem detalhado agora a gente sabe que não é saber é praticar é igual atividade física todo mundo sabe da importância mas quem tem os benefícios é quem pratica atividade física isso aqui é a mesma coisa tá então ele diz o seguinte pegue a parte de lucro que você tem lucro royalties bônus tudo que for lucro divida nessas seis contas aqui a primeira conta é a CLF onde ele diz para você pegar 10% daquele seu lucro e depositar nessa conta daqui tá a segunda conta é a PLP poupança de longo prazo é aquela conta que você faz que muitas pessoas chamam de colchão financeiro e tal e você pode utilizar para adquirir coisas maiores tá ok então PLP 10% terceira conta o que é CLF o que é CLF a conta da liberdade financeira por isso que ela está aqui a primeira de todas essa conta da liberdade financeira é o valor que você separa para investimento esse valor aqui você nunca vai gastar simplesmente você vai aplicar para que ele digere renda no futuro tá então CLF conta da liberdade financeira PLP poupança de longo prazo terceira conta é DU é a conta da educação essa aqui é a conta do sistema que você vai para os workshops que você vai para a extravaganza que você vai comprar livros essa é a conta que você vai utilizar para trabalhar sua mentalidade gente isso tem um poder impressionante você não tem noção às vezes você está tipo no aeroporto por exemplo você vai lá na livraria você compra um livro ou você vai no workshop ou um curso que você queira fazer mas você está investindo na sua mentalidade que na verdade é o mais importante de tudo que a gente está falando aqui tá por isso que ele está de vermelho assim porque todos os outros dependem da sua mentalidade agora o maior desafio está aqui e só de olhar você já começa a entender que um ser humano que consegue fazer isso aqui ele vai estar estruturado financeiramente NEC significa necessidade ele ensina que a gente consiga viver com 50% do que ganha 50% ali da nossa renda se a gente conseguir viver imagina outros 50% você não vai ter necessidade então você analisa e percebe que só consegue realmente se for uma pessoa que tenha realmente educação financeira tá então necessidade aqui viver com 50% play play é diversão então ele fala que você precisa alimentar também esse lado e 10% para você se divertir e gastar todos os meses aqui zerar a conta mesmo com diversão tá com play e DOA é a última conta aqui doação para você alimentar esse lado aqui que na verdade é uma das principais que a gente está vendo todas as contas aqui que esse daqui é o que vai mais trazer para você tá Edvaldo tem que ser esses percentuais exatos Diron fala o seguinte Diron ele fala daquela regra lá que é muito semelhante a essa aqui ele só acrescentou dois aqui mas Diron fala lá 70, 10, 10, 10 tá é praticamente a mesma filosofia aqui Diron diz que naquela época que ele entendeu ele começou com 97 1, 1, 1 ou seja os percentuais importam na realidade não tá isso aqui é um parâmetro o que conta aqui na realidade é o seu hábito de fazer isso aqui você pode mudar os percentuais e o que vai contar de verdade é o hábito que você desenvolve de fazer experimente fazer aí 90 dias e você vai sentir uma diferença transformadora e se você tiver alguma dificuldade leia o livro porque no livro está bem detalhado aí para você fazer se você estiver começando a dica é faça semanalmente e depois que você já desenvolveu o hábito aí você pode fazer mensalmente porque você já consegue reter o dinheiro com você ali não tem problema nenhum e você consegue fazer mês a mês tá mas isso aqui pode mudar a vida financeira de qualquer pessoa isso aqui sendo praticado ok bom e para a gente finalizar fica a dica aqui pense grande e pense a longo prazo você que começou que desenvolve esse negócio você não está em qualquer negócio você está em um grande negócio tá e é importante a gente pensar grande e pensar no longo prazo porque o que que a gente entendeu a gente entendeu que a mente de uma pessoa que é considerada miserável ele enxerga um dia ele enxerga ali o que é que eu vou comer hoje ele enxerga um dia tá já a mente de uma pessoa pobre o que que ela enxerga ela enxerga uma semana olha que coisa interessante é o máximo da visão que ele consegue ali é durante a semana a mente das pessoas de classe média ele enxerga um mês observa quando você conversa com alguém de classe média ele fala a minha renda mensal ele pensa ele enxerga um mês já a mente de uma pessoa rica a mentalidade rica ela já enxerga mais longe ela já enxerga um ano então ele já enxerga a renda mensal quanto ele coloca a meta de quanto que eu quero ganhar esse ano ou seja ela tem uma visão mais ampliada e olha só aquelas pessoas que já tem uma mente mais avançada ainda já está lá com a mente milionária ele já enxerga décadas e aqui é a dica a gente está em um negócio que é um negócio realmente de milionário eu lembro muito de eu falando que a gente tem uma grande oportunidade quando a gente entra nesse negócio e amanhã você já pode estar na frente de uma pessoa que já é milionário de verdade te passando informação nas extravaganzas nos eventos isso realmente é incrível e a gente desenvolvendo aqui para ter essa mente e conseguir enxergar os próximos 5, 10, 20 anos muita coisa pode mudar porque nesse negócio você vai ter alguns desafios também tá mas se você estiver enxergando no longo prazo isso vai ser simples de você superar seguir e ter os melhores resultados lá na frente então isso aí fica a dica para você pense grande e pense a longo prazo tá ok e por fim tá aí nunca 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 desista dos seus sonhos porque a sua hora vai chegar tá se você permanecer se você fizer o que tem que ser feito não significa que você participou desse treinamento aqui hoje você já sabe tudo já entendeu tudo não o segredo tá vai no próximo treinamento no próximo no próximo coloque em prática vai no próximo coloque em prática e a sua hora realmente em algum momento ela vai chegar tá e no mais da minha parte por hoje foi tudo isso obrigado a todos pela presença e com vocês membro da equipe de presidente Sueli Partuzo galera 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 que treinamento é eu acho que a gente tá fazendo uma série de aulas aqui de certificação cada uma melhor que a outra né mas Divaldo eu quero te agradecer cara e sinceramente eu acho que na minha opinião tá esta foi a melhor de todas tá não é porque foi a última não que literalmente foi a melhor de todas o que eu sugiro o Júnior já falei com o Júnior que o Júnior já vai subir essa live lá pra plataforma sugiro você ouvir mais uma duas três vezes sugiro você pegar o link depois mandar pra todo mundo da sua organização amanhã na hora que essa live já tiver subida eu vou divulgar lá na live pras pessoas assistirem lá na plataforma que foi realmente fantástico eu não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui mas eu acho que o Gil quer falar mas que treinamento parabéns mesmo cara fico muito feliz de ver os resultados de ver como você construiu isso cada detalhe aí de imagem parabéns mesmo primeiro lugar pra agradecer a Divaldo e a você que deu essa ideia maravilhosa mas eu queria fazer uma pergunta pra Divaldo que eu acho que ficou uma dúvida aí pra muita gente porque a Divaldo falou muito produto produto estoque produto e eu acho que as pessoas estão perguntando Divaldo onde é que tira o dinheiro do aluguel da luz da água onde é que tira o dinheiro da internet acho que faltou isso eu já sei que já sei que já sei só 10 vezes já tá mas o povo quer saber pronto vamos lá o dinheiro do aluguel é daqueles 50% que eu acabei de falar ali agora a gente separou o custo separou o lucro então o dinheiro do aluguel ele tem que sair do lucro o custo é só pra produto mais nada ele tem que sair do lucro e se a pessoa conseguir aquela administração que a gente falou no final agora do 50% pra ele viver ali das necessidades vai ser daquilo ali se ele tiver necessidade de ser um valor maior como eu falei ele pode mexer nos percentuais talvez ali 60, 70, 80% do lucro pra utilizar essas coisas mas ele sai do lucro o grande detalhe daqui é eu conseguir respeitar o valor do custo que eu separei e o custo ele não sai pra mais nada só pra produto e mais nada tá perfeito muito obrigado parabéns maravilhoso galera deixa eu só comentar um negócio essa semana eu tava ouvindo o Laí Ribeiro durante o meu treino e ele diz um negócio que dinheiro não resolve o problema de ninguém aí ele dá um exemplo lá alguém que tem uma dívida tem que pagar amanhã mil reais não tem dinheiro e chega lá alguém empresta mil reais pra ele ele paga a dívida se ele não mudar a mentalidade se ele não mudar o mês que vem ele deve aquela dívida de novo de aluguel dos mil reais e ainda deve mais mil pra quem prestou pra ele então ou seja não resolve o problema de ninguém dinheiro o que vai resolver nossos problemas é mentalidade é você começar a praticar isso que o Edivaldo falou eu sei que no começo vai ser vai doer mas é isso mesmo né e despesa é igual gordura cara sempre você pode tirar um pouquinho sempre você pode diminuir então Edivaldo mais uma vez cara muito obrigado que Deus possa te abençoar grandemente e eu sugiro todo mundo galera assistir essa live mais uma duas três vezes e passa pra todo mundo não só pro seu distribuidor porque isso aqui também serve pra quem tem um mercadinho pra quem tem um comércio ele deu exemplo da Herbalife mas serve pra quem tem outra atividade de negócio eu tenho um amigo meu que mexe com celular eu tenho um amigo meu que mexe com mercadinho eu tenho um amigo meu que mexe com padaria sei lá isso serve pra todo mundo beleza Edivaldo obrigado meu irmão obrigadão galera boa noite fiquem com Deus até na próxima terça-feira terça-feira que vem a gente vai ter aqui a nossa nosso zoom com diretamente de Portugal membro da equipe de presidentes 20k uma das próximas termas Martinha Gondim se prepare pra próxima semana tchau tchau